Meu coração sem direção Voando só por voar Sem saber onde chegar Sonhando em te encontrar E as estrelas Que hoje eu descobri No teu olhar As estrelas vão me guiar Se eu não te amasse tanto assim Talvez fernesse os sonhos Dentro de mim E vivesse na escuridão Se eu não te amasse Tanto assim Talvez não visse flores Por onde eu vim Dentro do meu coração Hoje eu sei Que eu te amei No vento de um temporal Mas fui mais Muito além Do tempo do vendaval Nos desejos Um beijo Que eu jamais provei igual E as estrelas dão sinal Se eu não te amasse Tanto assim Talvez perdesse os sonhos Dentro de mim E vivesse na escuridão E vivesse na escuridão Se eu não te amasse Tanto assim Talvez não visse flores Por onde eu vim Dentro do meu coração Se eu não te amasse Tanto assim Talvez não visse flores Não visse flores Eu não te amasse Tchau.